Boa tarde, piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre o jeito certo e o jeito errado de comprar Bitcoin e criptomoedas. Então, você pode comprar criptomoedas de dois jeitos, do jeito certo e do jeito errado. Eu vou contar uma historinha pra vocês, pra gente começar. Quando foi concebido o conceito do Bitcoin, de criptomoedas, desse tipo de coisa, a ideia era que não tivesse nenhum governo controlando, nenhuma instituição financeira controlando, que não tivesse ninguém regulando esse tipo de moeda. Que essa moeda fosse um token com escassez limitada, que não fosse possível que nem uma moeda fiduciária hoje. Se o governo americano resolve imprimir mais dólar, eles vão lá e transformam o papel em dólar. Se o governo brasileiro decide imprimir mais real, eles simplesmente vão lá e imprimem mais papel. Tem inflação, seu poder de compra diminuiu e o seu dinheiro vale menos. No Bitcoin, isso não vai acontecer. Por quê? São lá os seus 21 milhões de tokens. Deixo só quantidade disponível. BTC. Então, o limite máximo é 21 milhões, então eu tô certo. Então, existem 21 milhões de BTC e deu. Foi minerado esses 21 milhões, vai ter que ter transação PVP, não vai ter mais outra forma de adquirir Bitcoin, beleza? Já dinheiro não. Então, o presidente do Banco Central, o presidente da República, decidiu imprimir mais dinheiro, imprimir mais dinheiro e o pau tora. Beleza? Mas vocês conseguem comprar essa moeda fantástica, esse sistema que é pra te dar liberdade financeira, que é pra não ser rastreável, que é pra não ter controle de governo, que é pra não ter controle de instituição financeira. Sabe o que você faz? Você vai lá naquele banquinho roxo e compra lá no banquinho roxo. Aí a custódia tá com o banquinho roxo, você não consegue vender esse Bitcoin pra outra pessoa, você não consegue transferir esse Bitcoin pra outra pessoa, você não consegue transferir ele pra uma Hot Wallet ou pra uma Cold Wallet, você não consegue transferir pra sua Metamask, por exemplo, você não consegue transferir pra uma Trezor, pra uma Hard Wallet, pra esse tipo de coisa. Por quê? Porque você foi lá e comprou no bancão. Você simplesmente foi lá e comprou no bancão Bitcoin. Então você estragou com toda a cadeia, você acabou com todo o conceito de criptomoeda. Você tá fazendo a mesma coisa que investir num CDB ou que investir na renda fixa. Porque quem vai ter o controle do título é o banco. Então, tem a maneira certa de comprar Bitcoin? Sim. Abre uma conta numa Coinbase, abre uma conta na Binance. Se você não tem conta na Binance, eu vou deixar o link aqui na descrição. e você compra a Bitcoin por lá e você transfere pra sua carteira que for do seu gosto ou deixa lá na corretora. Eu não recomendo deixar na corretora, a menos que você esteja querendo fazer um trade ali, uma parada de curto prazo e não pagar a taxa da rede pra transferir pra lá e pra transferir pra cá. Bitcoin se compra numa corretora de criptomoedas ou de outra pessoa que tenha Bitcoin. Só se for uma pessoa sua, conhecida, um amigo seu ou alguém assim. Não vai sair comprando de qualquer maluco na internet também, né? Pelo amor de Deus. Mas, Bitcoin se compra na corretora, pão se compra na padaria e carne se compra no açougue. Ah, mas o mercadinho aqui perto de casa tem padaria e tem açougue. Tem, os dois são uma bosta. A carne é de qualidade ruim e o pão é ruim. Então, se você quer um bagulho bom, vai no lugar certo. Beleza? Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Criptomoedas se compra na corretora de criptomoedas. Quais? As que eu conheço, as que eu uso e eu recomendo. Coinbase e Binance. Beleza? Então, era esse o nosso vídeo de hoje. Era nosso recadinho de hoje. Beleza, pesada? Muito obrigado. Está com o seu no vídeo, está com o seu no canal. Manda esse vídeo pro seu amigo que compra criptomoedas lá no Banco Roxinho. Valeu, tchau, tchau.